Ondeio até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Sorriu por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os bursos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores comprido o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem um músculo de lágrimas As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Ondeio até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os bursos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores comprido o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem um músculo de lágrimas As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Tchau, tchau. Tchau, tchau.